Eu quero dizer pra você Na alegria que somos Acordar todo dia Ilumina a sua cara Seu lado Esperado, alegre, pio, vem depois Eu quero amanhecer o dia Tanta dentro e faz Teu amor Eu quero dizer pra você A luz ilumina o sol Eu quero acordar todo dia Ser feliz por amar você Quero dizer pra você A luz ilumina o sol Eu quero acordar todo dia Ser feliz por amar você É só por amar você Eu quero dizer pra você A alegria de sonho Sonhar com seus dias Na manhã das facadas Eu quero dizer pra você Na alegria que somos Acordar todo dia Ilumina a sua cara Seu lado Esperado, alegre, pio, vem depois Eu quero amanhecer o dia Tanta dentro e faz Teu amor Seu amor Eu quero dizer pra você A luz ilumina o sol Eu quero acordar todo dia Ser feliz por amar você Quero dizer pra você A luz ilumina o sol Eu quero acordar todo dia Eu quero acordar todo dia Ser feliz por amar você É só por amar você Eu quero dizer pra você A luz ilumina o sol Eu quero acordar todo dia Eu quero acordar todo dia Ser feliz por amar você Quero dizer pra você A luz ilumina o sol Eu quero acordar todo dia Ser feliz por amar você Eu quero dizer pra você A luz ilumina o sol Eu quero acordar todo dia Ser feliz é por amar você É só por amar você